E aí, galerinha do Gustavo, quer ver? Hoje eu estou aqui no aeroporto, estou indo lá em Maceió, lá na praia. Hoje eu estou aqui esperando é a gente. É a gente que vai. Maceió. Tchau. Agora eu estou no avião esperando decolar a gemela aqui, ó. Tem um colorido ali, um colorido. Mas eu estou no azul normal. Estou no azul. Tem uma TV, aqui, ó. Daí depois eles vão fazer um lanche. Eles trazem batata e aquelas balinhas assim, ali, de avião. Sabe, né? Então, vamos esperar só o avião decolar. Vai decolar. É agora que vai decolar. E aí, galerinha do Gustavo TV. Hoje eu vou mostrar o meu quarto do hotel. Aqui tem o banheiro. E legal na torneira. Aqui você deixa quente, aqui você deixa frio. Aqui tem o espelho. Aqui tem o espelho. Que arrumou aqui. Agora aqui tem o espelho. Aqui tem o espelho. Uma TV, que legal. Lá embaixo também tem o quarto. Aqui é para você colocar o sol sol. Aqui, né? E outro banheiro. Agora a gente vai lá fora. E aqui tem a minha cortina. E você viu, hein? Vamos lá beber. E legal. Aqui dentro, nessa geladeira, tem... água refrigerante. E aí, a minha cortina. E a minha marinha aqui. Olha. Agora a gente vai descer. Essa aqui é a parte de fora, né? É. O hotel. Você vai? Deve ser até a piscina. É. A gente vai almoçar. E aí, a gente vai lá no restaurante almoçar. E lá, vamos lá. Lá tá a mãe e o dedo, ó. Então, a gente vai almoçar. Não é, não é, não é? Então, aqui tá o Digo com o meu óculos aqui na canção. E a mãe. Oi, amigo. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Acabamos de almoçar. E agora? E agora? E agora onde que a gente vai? Na praia. Na praia. Na praia. A gente vai na praia, porque depois a gente vai fazer um passeio. É. Lá numa feirinha. Isso. O parque tá quente. O parque tá quente. Agora é sol. É. Choveu ontem. Choveu ontem. Choveu ontem. Nossa, eu gosto de ir no balão. É o brinquedo preferido. Cara, o brinquedo que eu mais amo na vida. Então, a mãe não vai. E tá com bandeira na lenda. Não é bom, hein? Porque a mãe aqui tá pulida. Eu vim pra gente lá. Pra gente, você tá batida pra gente. E aí, você tá batida pra gente. E aí, você tá batida pra gente. E aí, você tá batida pra gente. Oi, galera. Tô aqui na piscina. Nadando. Pergulhinho, contas. E pulando lá. Vamos pra o meu saldo, ó. Estou aqui no hotel, descansando Estou cansado, assisti no show de mágica, um mágico lá, jantei com a sobremesa, agora estou aqui descansando, assistindo até ver lá Olá galera, hoje estou aqui na praia do Rio de Janeiro Hoje nós vamos fazer um passeio de buggy, aqui em Maceió, na praia do Gunga Olha só a praia bonita ali Mãe! Olha o tanto de coqueiro que tem aqui Muito fofo aqui Olha! Olha! Não tá bom! Não tá bom! Não tá bom! Não! É muito legal, né? Mas queira que está aqui! Se inscreva no canal. 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 Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.